A internet está mudando a esfera pública. A própria ideia de democracia está sendo modificada por esse conceito de ciberativismo. O futuro do ciberativismo é que ele veio para ficar. Hoje a manifestação política, ela toma forma de música, de filmes. São produtos multimídia que têm por objetivo criar novas formas de participação política. A internet está mudando a esfera pública. Se você usa o Twitter ou o Facebook, você já consegue ter uma voz em assuntos de interesse público que podem ser interessantes para o seu bairro, para o seu estado, ou até mesmo provocar revoluções, como vem acontecendo nos países do Oriente Médio. A própria ideia de democracia está sendo modificada por esse conceito de ciberativismo, em que você tem gente usando o computador como uma forma de ter voz política, e isso transforma totalmente o poder das pessoas e a forma como o sistema político funciona. Como você salvaria o planeta? O ciberativismo provavelmente toma muitos fóruns diferentes, de colocar um pedido online para formas de digital dissent, como denial de serviço de taxa. O ciberativismo, por exemplo, é um tipo de ativismo que não é apenas rooted no tecnológico, mas obviamente trazemos de tecnológico de ferro, que proporciona infraestrutura para o seguro de líquido. Por os primeiros anos de operação, eles colocam tudo online e esperam que as pessoas vão vir, e que isso vai causar um tipo de splash. E não, e eles pensam que precisam fazer isso de forma diferente, e realmente trabalhar com as mídias media outlets para poder publicar um problema. Um exemplo de um exemplo é de Anonymous. Um exemplo de operação foi para apoiar Wikileaks, por exemplo, quando Paypal e Mastercard e Amazonas foram apoiadas por serviços. Eles então começaram a denial-of-service atacar essas empresas de web. Eles também foram muito envolvidos em muitos dos protestos do Middle East. No mundo árabe, a sociedade é muito fechada. Então o debate político geralmente acontecia apenas na esfera privada. Então quando a internet chegou, isso foi realmente revolucionário, porque permitiu que ideias que antes eram discutidas de uma forma muito discreta, pudessem pela primeira vez ser extravasadas, mesmo enfrentando as inúmeras barreiras de censura que acontecem no mundo árabe. Tecnologia é uma coisa interessante, porque a origem foi militar. Eles foram os militares que inventaram a internet e tudo mais. Mas se você for esperto, você usa essa tecnologia para ativismo, para mobilizar, para fazer demonstrações. E foi isso que os egípcios, o pessoal da Tunísia, resolveu fazer. Comecei com arte e cultura. E aí quando eu comecei a viajar e ver os países em conflito, eu falei, gente, a gente tem que usar essa arte, essa cultura, para alguma coisa além da arte e da cultura. E eu achei que o caminho era esse, entendeu? Usar a criatividade para o ativismo. O meu filme, aquele desejo de mostrar para as pessoas que têm possibilidade, entendeu? A gente pode, se a gente se unir, a gente pode derrubar esses governos. Eu estava tentando promover pelo filme e está rolando no mundo inteiro, entendeu? Na África do Norte, no Oriente Médio. Não é possível, entendeu? Que a gente teve tanta opressão, ocupação, imperialismo. E nada acontece. Com algumas exceções, como é o caso do Irã e outros países do Oriente Médio, a internet acabou não cumprindo uma promessa de transformar os debates em debates globais. Para acabar um pouco com essas barreiras imaginárias, surgiu um site chamado Global Voices nos Estados Unidos. O que você acha que essa possibilidade de criar essa comunidade verdadeira global? O que você acha que essa promessa, que a ideia da 1990, foi errado. O que foi errado foi a ideia de que isso ia acontecer automaticamente. E aí turns out que isso não acontece automaticamente. Isso requer muito trabalho. Você está procurando emoção. Não é só para mim dizer, que eu deveria fazer mais atenção para a China. Eu preciso encontrar uma maneira de cuidar de China, para ter uma conexão. O que nós aprendemos sobre o Arab Spring é que a internet pode ser muito, muito útil em at least dois espaços. É uma boa ferramenta para coordenar se você tiver muita gente que é online. O que eu acho que é ainda mais importante é o meio da mídia. E se você olhar para o que aconteceu em Tunisia, as pessoas da cidade de Sidi Kouzid poderiam pegar os móviles, poderiam filmar o protesto, colocar eles na internet e deixar eles apareceram em algo como Al Jazeera. Não há dúvida que a internet é útil para ativistas. O que eu acho que temos um problema é que porque é mais fácil para qualquer pessoa criar um vídeo, há muito mais lá. E nós estamos competindo para uma tensão que ser muito trivial. Tick. 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 Uma das figuras mais interessantes da internet é a figura do hacker, que é o cara que olha para a tecnologia não como algo dado, mas como algo que pode ser transformado e modificado, inclusive para aumentar as possibilidades de participação. Ele é um cara que quer explorar os limites da tecnologia e fazer inovação. A internet está mudando a esfera pública. Se você usa o Twitter ou o Facebook, você já consegue ter uma voz em assuntos de interesse público que podem ser interessantes para o seu bairro, para o seu estado ou até mesmo provocar revoluções como vem acontecendo nos países do Oriente Médio. A própria ideia de democracia está sendo modificada por esse conceito de ciberativismo. Isso transforma totalmente o poder das pessoas e a forma como o sistema político funciona. Uma das figuras mais interessantes da internet é a figura do hacker, que é o cara que olha para a tecnologia não como algo dado, mas como algo que pode ser transformado e modificado, inclusive para aumentar as possibilidades de participação. É muito importante fazer uma distinção entre o hacker e o cracker. O hacker, ele é um cara que quer explorar os limites da tecnologia e fazer inovação. Já o cracker é o cara que tem as mesmas habilidades que um hacker pode ter, mas ele sim quer destruir, quer quebrar, quer roubar coisas dos outros e esse cara, obviamente, não é alguém que constrói alguma coisa positiva. Há diferenças entre eles. Alguns são mais transgressivos, alguns são focados em segurança, alguns são focados em open source. E se você olhar esse tipo de array de hacking, há sempre exemplos interessantes de hackers construindo ferramentas que possam política, mesmo quando eles não querem ser políticos. Grandes nomes que hoje são cultuados, Steve Jobs, Steve Wozniak, próprio Bill Gates, começaram suas carreiras como grandes hackers. Então a inovação anda de mãos dadas com os hackers. Os países autoritários têm um medo danado da internet. Isso porque eles acham que a rede pode desestabilizar o sistema político posto em prática por lá. É o caso da China, da Tailândia e vários outros países do Oriente Médio. China é um exemplo interessante porque a quantidade de recursos que o governo colocou para filtrar é enorme. Há uma espécie de pessoas que filtram e também as ferramentas de software. E, obviamente, a informação pode ainda sair, porque existem ativistas lá e em outros lugares que usam as ferramentas que estão disponíveis para evadá-las. O governo também está ficando esperto. Eu fui membro da flotila e a primeira coisa que o governo de Israel fez foi bloquear o nosso satélite. Eles sabiam que uma vez que não existe comunicação com o mundo, a gente pode fazer o que quiser. E foi exatamente isso que eles fizeram. E nós fomos os únicos que conseguimos tirar essa documentação que o cameraman escondeu na cueca, entendeu? E a gente mostrou para o mundo inteiro. E o Brasil, como é que fica nessa história? Será que a gente tem uma rede livre e aberta? Será que a gente como um país democrático está dando um bom exemplo para o mundo? A resposta, na verdade, é não. Basta ler a matéria que foi publicada pela revista The Economist que colocou o país num ranking bem baixo de países que têm liberdade na internet. O relatório recente do Google colocou o Brasil no número um dos países que mais removem conteúdos da rede. Imagine só, nosso país democrático sendo o país que compete com a China e outros países autoritários em termos de remoção de conteúdos. A verdade é que é uma coisa boa. É um indicador de que a internet ganha tanta importância. Ao mesmo tempo, isso também apresenta a uma necessidade de sistematicamente defender esses direitos de discurso. E isso deve ser um pedido de acordos para todos nós tentar descobrir como garantir que as pessoas possam continuar a trabalhar nesse espaço dentro do país. O futuro do ciberativismo é que ele veio para ficar. Se antes para fazer política você tinha que fazer coisas muito chatas, hoje a manifestação política ela toma forma de música, de filmes, são produtos multimídia que tem por objetivo criar novas formas de participação política. de música. Como podemos se sentir que a gente dormir? Como podemos dormir? Quando a gente está em um momento onde há grandes restrições mas também grandes alternativas e grupos muito bem organizados grupos que lutam contra as formas de restrições. Nós temos que fazer claro para as pessoas que a parte da sua responsabilidade, como cidadão, é ser imposto, é buscar outras perspectivas, é saber coisas além do que os seus amigos sabem para que você possa ser um ativo cidadão, para que você possa ser um ativo cidadão. Não pode ficar só essa coisa virtual, entendeu? Onde você se esconde atrás do seu computador e você só tem aquela coragem atrás do computador. Naquele filme do Al Gore, eles fizeram toda aquela promoção. Aí as pessoas falavam, eu quero ajudar, eu quero fazer uma coisa. Aí eles falavam, o que eu posso fazer? Ah, assine uma petição. É muito pouco, entendeu? A gente tem que criar planos, planos de ação. E é o mais difícil, sabe? Mas é isso que a gente tem que fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí